Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do Poder Executivo Federal. Vai até o dia 31 de outubro o prazo para regularização dos recursos não declarados mantidos no exterior, a chamada repatriação. Até amanhã de hoje, a arrecadação com impostos e multas soma mais de 40 bilhões de reais, segundo a Receita Federal. Mais de 18 mil pessoas físicas e 600 pessoas jurídicas já aderiram ao Programa de Regime Especial de Regularização Cambial Tributária. Reconhecimento para quem faz a diferença na educação e ciência brasileiras. Há 35 anos, o prêmio Anísio Teixeira presta homenagem a personalidades do setor. Vamos conferir os premiados deste ano. Antônio Cardoso do Amaral é professor de uma escola em Cocal dos Alves, no interior do Piauí. Com a dedicação da equipe de professores, a escola já teve 150 alunos premiados em diversas competições, como Olimpíada de Matemática, Física e Língua Portuguesa. A instituição de tempo integral, que é modelo na região, recebeu uma das homenagens no prêmio Anísio Teixeira, oferecida a cada cinco anos pela CAPES. Foi na disciplina matemática que os alunos começaram a aparecer, exclusivamente na Olimpíada Brasileira de Matemática, nas escolas públicas, mas o empenho deles também acabou evoluindo para as outras áreas, de modo que tem também uma excelente participação nas outras competições e isso acaba que nos ajuda a formar alunos melhores preparados. O prêmio existe há 35 anos e homenageia personalidades brasileiras que tenham desenvolvido projetos e pesquisas na área de educação e ciência. Desde 2013, a CAPES premia também ações na área de educação básica, que melhorem o ensino e o aperfeiçoamento dos professores. Doze pessoas receberam o prêmio nesta quarta-feira. Além de reconhecer trabalhos relevantes, a homenagem incentiva a pesquisa e melhora a educação do país. Se nós analisarmos a biografia de cada um dos agraciados, nós vamos ver que todos eles trabalharam em campos sensíveis, importantes, estratégicos e fundamentais para a transformação da educação do Brasil, num instrumento de desenvolvimento mesmo, de democracia e de inclusão e de emancipação, digamos, social. E o INEP criou um canal de atendimento para tirar dúvidas sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O contato pode ser feito diariamente, das 8 da manhã às 8 da noite, pelo telefone 0800-616161. O INEP também preparou plantões de atendimento no fim de semana e no feriado de finados, em 2 de novembro. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro e serão aplicadas em mais de 1.700 municípios e no Distrito Federal. Meninas brasileiras, a partir dos 9 anos de idade, podem receber de graça a vacina contra o HPV, vírus que causa o câncer de colo de útero. Um relatório do Fundo de População das Nações Unidas, lançado em Brasília, analisa a importância de medidas como essa para o desenvolvimento de garotas na faixa etária dos 10 anos. Segundo o relatório, essas ações asseguram uma transição saudável e segura do início da adolescência à idade adulta, como parte da estratégia para alcançar um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. 60 milhões. Esse é o número de meninas de 10 anos em todo o mundo, segundo um relatório das Nações Unidas publicado nesta quarta-feira. A maioria delas mora em países em desenvolvimento. O Brasil tem 1 milhão e 600 mil meninas nessa idade. Como em outros países, a maior preocupação da ONU é garantir que os direitos delas sejam respeitados e, principalmente, terminem seus estudos e tenham acesso a serviços de saúde. Uma das áreas do governo brasileiro focada nas meninas dessa faixa etária é a vacinação contra o HPV. O câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais atinge as mulheres e, portanto, com a vacinação, ele é um câncer prevenível. Enfatizar também a necessidade das mulheres em geral de continuarem fazendo o seu preventivo, independentemente da questão da vacinação. A ONU estima que os países em desenvolvimento teriam um crescimento de 21 bilhões de dólares na economia se todas as meninas completassem o ensino médio. Em média, cada ano de educação aumenta quase 12% da renda delas no futuro. Ainda assim, 16 milhões das garotas de 6 a 11 anos nunca irão à escola. Uma das razões disso é o casamento precoce. Quase 48 mil meninas se casam diariamente em todo o mundo antes dos 18 anos de idade. Muitas meninas no nosso país se casam antes dos 18 anos. São cerca de 800 mil meninas casadas antes dos 18 anos. Por que elas se casam? Muitas vezes elas se casam porque elas entendem que essa é a única possibilidade, o único caminho, o único projeto de vida possível para elas. Nós precisamos apresentar novos projetos, empoderá-las desde os 10 anos para que elas compreendam que há muitos caminhos possíveis. Para a ONU, se as meninas tiverem investimentos e condições adequadas, poderão ter um futuro melhor. Samanta, do Distrito Federal, já foi premiada várias vezes pelo bom desempenho na escola e quer realizar um sonho. Eu quero ser policial e eu adoro isso. Eu adoro ser policial porque eu gosto do que eles fazem. E para me ajudar as pessoas. Vou dar um pouco de assunto. A Polícia Federal deflagrou hoje novas operações. No Rio Grande do Sul, na Operação Bandejão, são investigadas fraudes nas empresas que administram restaurantes da Universidade Federal do Pampa. Já nos estados de São Paulo e Paraná, a Operação Boca Livre apura irregularidades no patrocínio de grandes empresas a projetos culturais mantidos pela Lei Rouanet. O desvio chega a 25 milhões de reais. E na nova fase da Operação Acrônimo, a polícia investiga o pagamento de vantagens indevidas para que uma empresa de publicidade fizesse campanhas educativas dos Ministérios das Cidades, da Saúde e do Turismo entre 2011 e 2012. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.